Olá pessoal, aqui é o Marcos e mais um vídeo. No vídeo passado eu acabei falando que eu conheci aquele cara, NDJ Pizza, ouvindo o podcast do Dribbble. Eu não sei se eu falei um pouco sobre o Dribbble, não me lembro agora, mas eu vou falar um pouco sobre o Dribbble e sobre o Overtime, que é o podcast do Dribbble. Bom, digite no Google Dribbble, tipo em português a gente fala drible, ou tem gente que fala Dibre também, com três Bs, tá? Dribbble. E aí vocês entram aqui, esse é o Dribbble. Se vocês não conhecem, é uma rede social para designers, mas não é aquela rede social para você pegar todos os seus projetos e colocar online, é uma rede social para você colocar pequenas coisas aqui que você está desenvolvendo, sabe? Ah, eu fiz aqui, eu estou fazendo um projeto grande, esse projeto vai ter ícones, um projeto web de interface visual, vai ter ícone, vai ter logotipo, vai ter página, vai ter botão. Então, cada dia que eu for evoluir um pouco desse projeto, eu vou e posto na rede só um shot, só uma imagem para as pessoas interagirem, comentarem, darem feedback e ele nasceu com essa característica. Muita gente usa ele diferente, mas ele é isso, tá? E aí, o rapaz aqui foi lá, o rapaz que eu sigo, né? Ele criou aqui esse Athlasian, né? Que é um software aí, um app online e ele criou aqui uma mensagem e tal, provavelmente de boas-vindas e tal, nem li aqui o que está escrito para baixo. Enfim, ele postou e a comunidade vai, comenta, pô, legal, bacana, gostei. Pode dar like, você pode salvar a paleta de cores que ele usou, você pode compartilhar, ver o número de views, etc. Se vocês tiverem, se vocês criarem, a partir de agora, vocês podem me seguir. Estou com o Marcos Ferreira e ele tem os meus trabalhos e tal. Então, às vezes eu crio iframes, ícones, crio também aqui algumas ilustrações, tudo aqui é projeto pessoal, coisas que eu vou vendo aí e tal. Inclusive, vocês podem subir imagens aqui no máximo de 800 por 600, para manter a rede bem limpa, sabe? Bem focada na uma imagem. Alguns estudos de responsividade, que eu acabei utilizando para um projeto, mais wireframes, estou bem focado nas partes de UX, de construção, de protótipo, enfim. E aí vocês vão colocando, as pessoas vão dando like, vão interagindo, algumas coisas têm mais likes, outras têm menos likes, e assim vai. Projeto pessoal também que eu desenvolvi para portfólio. Então, coloquei aí um shot dele, com algumas telas, a home screen aqui do aplicativo, o ícone que eu criei, o logotipo. E vocês podem colocar link para o projeto todo, enfim, que está no meu Behance, nesse caso. Você vê as cores que foram usadas, é bem bacana, é bem dinâmico, na verdade, né? Então, todos os dias, quase, eu posto alguma coisa aqui. Bom, então, tem essa rede social, se quiserem seguir, me sigam. E aí, essa rede social tem coisas como vagas, por exemplo. Então, tem aqui, community, tem o blog, vocês podem ver coisas sobre tipografia, ilustração, enfim, dicas, né? Blog, né? Falando sobre várias coisas aqui, dicas de outros podcasts, alguns caras que ele entrevista, né? O host aqui desse podcast, o host desse... O dono dessa empresa, né? Do Dribbble, ele entrevista pessoas, ele posta dicas, vocês podem ver aqui. Courtside. E aí, tem aqui também, uma coisa que eu uso bastante, que é... Tem os meetups, que são os encontros, né? Acontece, inclusive, alguns no Brasil, as pessoas vão lá, se reúnem para falar sobre design, falar sobre outras coisas, ganham um adesivo para colar no laptop, olha só, é bem legal. Tem palestras, workshops, enfim, over the world, né? Sobre, ao redor do mundo e tal, aqui, ó. São Paulo Dribbble Meetup, na Bela Sintra, aqui, ó. Vai acontecer dia 28, ó, eu nem sabia. Talvez eu dê uma passada lá para ver qual é que é. Ó, que bacana. Vou até dar um like aqui, começar a seguir esse rapaz, que eu não sigo ainda. Bem fácil, você vem aqui, segue e tal. Ó, não tem lugar mais, já lotou os lugares, que pena, enfim. Mas parte. Mas eu vou seguir ele, que o trabalho dele, só por esse shot que eu vi essa ilustração, achei muito bacana. Deixa eu ver os outros trabalhos dele, ó. Várias coisas legais. Legal. Pessoal legal para seguir, para pegar inspiração, referência, para interagir. E também tem aqui o podcast. Em inglês, podcast. Em inglês americano, em inglês britânico é podcast. E aí tem os capítulos. Esse cara aqui é um bom ilustrador, sigo ele também. É o Pablo Stanley. Enfim, eu vou até abrir o episódio que eu ouvi aqui do MDJ Pizza, que eu falei para vocês. Está aqui, ó. Se vocês quiserem ouvir, vocês podem vir aqui e simplesmente dar um play. Chama Overtime. Ó, Overtime. E ele está carregando a minha internet super rápida. Eu acho que deu um erro aqui. Já era para eu ter carregado. Enfim, aí tem o podcast. Aí tem algumas imagens aqui das artes que o MDJ faz, que eu mostrei no outro vídeo para vocês. Tem os links dele nas redes sociais. Enfim, você pode se inscrever aqui para receber newsletters direto na sua caixa de entrada. Bem legal. Vou tentar carregar aqui um outro episódio. Estou fazendo aqui a propaganda gratuita do negócio. O negócio não está funcionando. Sei lá, peguei esse episódio aqui, que é o mais recente. Talvez seja até a minha conexão. Enfim. Deixa eu ver se eu acho aqui em outro lugar. De repente tem no SoundCloud, alguma coisa assim. Acho que sim. Vamos ver aqui no SoundCloud. Não. Dribble. Vamos ver Dribble. Às vezes pode ser que o player dos caras lá pode estar errado. Não, 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 não. Não. O convite para o Dribble. Não, 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 não. Nada disso. Dribble. Overtime. Se não for, eu volto lá e tento mais uma vez. Ah, não. Vamos ver de novo. Dribble. Tem no iTunes também, mas eu não tenho mais meu iTunes aqui instalado, então nem vou me ater a isso. Talvez nesse áudio boom aqui. Vou tentar encontrar alguma alternativa. Porque não está rolando no próprio site. Sem chance. Não carrega. Vamos ver aqui as outras coisas que eu achei. Será? Eu acho que não é esse não, mas vamos ver. Ah, que carrega, mas não é. É outra coisa. Então, se você olhar para o seu histórico, ele vai... Também não aqui. Também não aqui. Será que será que será que é a carrega aqui, né, gente? Tentar aqui uma nova janela, quem sabe? A pessoa está falando aqui, você tem que ir atrás daquilo que você quer. Se você quer um trabalho do dia a dia, você vai atrás da parada. Cara, vocês podem fazer com a coisa que vocês quiserem. Se você quer aquele trabalho do sonho de um dia, você vai lá e vai para aquele trabalho de um dia do seu sonho. Enfim, aí você vai estudando, vai ouvindo aqui, vai praticando um pouco de inglês, praticando um pouco... Às vezes estudando um pouco do seu lado de designer também, caso você seja um designer. E essa é a dica de hoje, tá? Dribbble, essa rede social bacana. Vou começar a falar um pouco de inglês para treinar aqui o meu speaking. Só um pouquinho. E aí, eu vou finalizar. Vou apertar o botão que muda magicamente minha voz, então... Hello, good fellas, this is Marcos, one more time in another video. And for this video, I'd like to talk about Overtime, the Dribbble's podcast. The official one. So, I was talking before... Actually, I will talk about many things about Dribbble. I don't know if you know, but there is one social network. It's like for designers. I will type that here, three, three, triple B, Dribbble. Okay, then, you know, Dribbble, triple B, okay. Click here, and exactly now, I am on the Dribbble and my profile is Marcus Ferreira. It's my name on Dribbble, Marcus Ferreira. My name and my surname. So, I can see here many things that I'm doing actually, you know, nowadays. And I'm developing many wireframes and icons and illustrations and home screen for apps. Some animations as well, you know. I'm doing many things. I'm studying UX, UI and this sort of stuff. And building up many personal projects, you know, to have my portfolio a bit fresh because it's quite old. You know, many times that I don't update my portfolio. So, I did this app like, you know, for a pet shop. It's a sort of concept, not for real. No one paid me to do that. But I did, you know, just to train my mobile skills. And I did this, like I did many wireframes before. I will show you, you know. I don't know if it's here actually, but I will try to find that here to show you. Okay, some wireframes here. You can see them. I did a GIF animation. You can see, you know, many screens. You can see the menu, the buttons, and the tables, the imagery. And just a little bit, you know, because I did many, many, many things actually. So, you can see here, like, the app website with many screens. Like, home screen, you know, to make the download. If you are using the Android one or the iOS, you know, the iPhone one. You can have the buttons here, you know, just to click and download. Some screens here, you know. I really took many care about this job. I was doing that like I was, like normally I do my professional job. So, you can go here and you can see many fellas. You can see their jobs. You can like. You can make a comment. And you can follow, you know. I think that I'm already following this guy. But I'm going to check that out. No, not yet. But I will follow him because I really liked his job. I saw that before, you know, many illustrations and screens and a really good job. Can you see that over here? I really do like the sort of jobs. Many experimentation and so on, you know. And Dribbble is just like that. It's not to go there, you know, to update, to put all your whole portfolio. It's just shots, you know, something that you are developing at that time. You go there and you post the shots. Just that. Okay. So, people to follow many filters to sort, you know. If you want to see illustration, you can type it here. Like illustrations. I type it wrong. I will try again. You know, illustration. If you want to see, like, app, mobile, you know, you can type like that and see many things, you know, surrounding the mobile stuff and so forth. You know, I think that you got my point. So, this community has a blog as well. You can see the blog here, many good content, people, which was interviewed like that. And you can see many more. I will come here to see the meetups, many meetups, even here in Brazil, the place that I'm living in, like Sao Paulo here. You can see the meetup, it will be in two days, but I can't go there because the places are already filled. Many people are going there. So, unfortunately, I can't go there. I would like to go, but it will be, it will not be possible. So, and let me see more meetups here and photos from the things, you know, the stuff, the people over there, the events. And we can see more here, like, let me see something more here to show the podcast, you know, the importance here, the podcast. And you can click here. There are many podcasts, actually, third, two, third, three, third, four, many of them, you know, third, seven. And you can just click here and then just press play. And you can see some photos from the people that are being interviewed on the podcast, you know, and many reference, social network, sort of transcription, and so forth, you know. And even you can subscribe to receive a newsletter from this social network named Dribble. And you can see some vacancies here, you know. Jobs for product designers and UX designers and UI designers and so forth. So, I'm so talkative in this video. I apologize for that, but I really had many things to talk about. Okay, then I will finish that 40 minutes and I don't want to be longer anymore. I'm Marcus, you know me, I'm quite sure about that. And I really hope to see you in the next one. Bye, guys.